Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de um Químico Digital. Essa é a aula 3.2 sobre ligações químicas e agora vou começar a falar sobre ligações iônicas. Bom, a ligação iônica é o tipo de ligação que se caracteriza pela atração eletrostática entre íons de cargas opostas, íons de cargas positivas e negativas. Esses íons são formados de maneira geral pela interação entre íons metálicos de carga positiva e íons não metálicos de carga negativa. Normalmente, os íons metálicos são formados por elementos dos grupos 1, 2 até o grupo 12, os metais de transição, e os não metálicos formados por ânions dos grupos 15, 16 e 17, contendo átomos desses grupos e, eventualmente, espécies poliatômicas de carga total negativa. Normalmente, o metal transfere seus elétrons para espécies ávidas por receber elétrons, então, formam-se as ligações iônicas e, consequentemente, as substâncias iônicas que são a junção de muitos íons de cargas positivas e negativas no mesmo espaço. Bom, para explicar melhor isso, vamos pegar o exemplo do sódio, número atômico 11, cuja configuração eletrônica completa é 1s², 2s², 2p⁶, 3s¹. 3s¹ é a camada M, tem 1 elétron no subnível S, ele tem apenas 1 elétron. A energia de ionização do sódio para a formação do íon sódio mais, a energia necessária é 494 kJ por mol. Já o átomo de cloro, que tem número atômico 17, configuração eletrônica 1s², 2s², 3s², 3p⁵, tem, na sua última camada, 5 mais 2 elétrons, ou seja, 7 elétrons, na camada M. O cloro possui uma energia de afinidade eletrônica, ou seja, a energia necessária que ele libera para absorver 1 elétron e formar o íon cloreto, de 349 kJ por mol. Nenhum dos dois elementos possui 8 elétrons na última camada, mas o sódio, ao perder 1 elétron, pode fornecer este elétron para o cloro, que, então, adquirirá uma configuração 3s², 3p⁶, que é equivalente à configuração de valência do argônio. Bom, prosseguindo aqui. Se o sódio perder o elétron 3s¹, ele fica com configuração 2s², 2p⁶, e ele fica com a configuração do gás nobre em neônio. Está exemplificado aqui. Aqui, o sódio perde seu único elétron 3s, e ele passa a ter 6, 7 ou 8 elétrons na última camada, equivalente ao neônio. O cloro tem 7 elétrons na última camada, ele é 3s², 3p⁵. O orbital P pode acomodar mais um elétron, e esse elétron pode ser proveniente do sódio. Então, ele passa a ter 3s², 3p⁶, 6 mais 2, 8, e 3s², 3p⁶ é a configuração do argônio. Então, os dois elementos químicos, o sódio, ao perder elétron, ganha a configuração equivalente à do neônio, e o cloro, ao ganhar um elétron, fica com uma configuração equivalente à do argônio. Só que aí nós vamos fazer um balanço de energia. Os 494 requeridos para ionizar o sódio, e os 349 liberados pela formação do cloreto, dão um balanço positivo de 145 kJ por mol, ou seja, um aumento de energia. Assim, aparentemente, não há razão para que se forme uma ligação entre o Na e o cloro, entre o sódio e o cloro. Mas acontece que, ao se formarem espécies de cargas opostas, o sódio mais e o cloro menos, existe uma forte atração eletrostática entre os íons de cargas opostas, fazendo com que os dois elementos, sim, atraiam, e ao se atrair, eles podem ficar a uma distância X entre ambos, e atrair, assim, outros íons sódio mais e outros íons cloro menos, de forma que se organize o que nós chamamos de retículo cristalino. E aí, existe uma energia chamada de energia de liberação do retículo cristalino, energia de formação do retículo cristalino. Quando nós combinamos íons sódios com íons cloro, há uma energia liberada de 787 kJ por mol. Comparando-se essa energia com a energia que é proveniente da diferença entre o potencial de ionização e a afinidade eletrônica, esses 787 kJ por mol menos 145 positivo, nos dão uma energia de menos 642 kJ por mol. Ou seja, a formação de um retículo de cloreto de sódio libera 642 kJ por mol. Ou seja, ao formar o íon sódio mais e o íon cloro menos, o balanço energético aparentemente não é positivo. Mas a formação de um retículo cristalino medido experimentalmente nos dá uma energia de 642 kJ liberado, por isso o sinal negativo. Então, é vantajoso para essas espécies formar retículo cristalino por meio de interação eletrostática. Aqui temos um exemplo de um retículo cristalino em que um íon sódio é rodeado por seis íons cloreto e cada íon cloreto é rodeado por seis íons cloro. E assim, um contrabalança a carga do outro, fazendo com que a substância final seja muito mais estável do que os átomos simplesmente isolados. Os compostos iônicos são caracterizados pela formação de retículos cristalinos, que eles possuem as mais variadas formas de organização das esferas, vamos aproximar os átomos aqui por esferas, em formas muito ordenadas. Aqui temos um exemplo da energia liberada na formação de um retículo cristalino, um diagrama de energia. Então, esses retículos não podem ser vistos a olho nu. Nós apenas observamos que os cristais têm faces planas e muito regulares. Mas se pudéssemos observar isso mais de perto, e a técnica adequada para isso é a difração de raio-x, é possível observar que os cristais têm formas extremamente regulares e os átomos encontram-se sempre a distâncias fixas entre si. Fixas e a mobilidade dos átomos é praticamente nula. Não é nula, mas é praticamente nula. Então, aqui, um outro exemplo, a formação do íon ferro 2 a partir do ferro zero. O ferro tem esta configuração, 3s², 3p⁶, 4s², 3d⁶. O ferro 2 perde elétron da última camada sempre, sempre perde na última. Então, perde os elétrons 4s. O subnível mais energético vai ser o 3d⁶. ou seja, ele vai ter a configuração k igual a 2, l igual a 8, m igual a 14, n igual a 2 menos 2, ou seja, o n vai ficar zero. E ele atinge a configuração 3s², 3p⁶, que é a configuração do argônio. Outros elementos químicos podem ser demonstrados nessa tabela, em que o lítio vai a hélio, o berílio 2 vai a hélio, o sódio mais vai a neônio, o magnésio 2 e alumínio 3 vão a neônio. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que todos os elementos do grupo 1 vão perder apenas 1 elétron, porque eles têm a configuração de valência em S1, e vão ficar com a configuração equivalente ao gás nobre do período anterior. No grupo 2 perderão 2 elétrons sempre, e ganharão a configuração do gás nobre do período anterior. E os elementos em azul, do grupo 3, de 14 e 15, eles perderão, respectivamente, 3, 4 e 5 elétrons até atingir a configuração do gás nobre do período anterior. Aqui nós demonstramos isso por meio de diagramas de energia. O íon lítio perde apenas 1 elétron, 2S1, fica com a configuração do hélio. O berílio perde seus 2 elétrons, 2S1, fica com a configuração do hélio. O boro perde 1 elétron, 2P, e 2 elétrons, 2S1, fica com a configuração do hélio. Ou seja, os elementos que perdem elétrons atingem a configuração do gás nobre do período anterior. Acontece que, do grupo 15 para frente, os elementos químicos tendem a ganhar elétrons. E ao ganhar elétrons, eles se aproximam do gás nobre do próprio período, do mesmo período. Então, o carbono pode ganhar 4 e ficar equivalente a neônio. O nitrogênio ganhar 3 e equivaler-se ao neônio. É o neurônio não, é neônio. O oxigênio ganhar 2 e ficar equivalente ao neônio. E o flúor, respectivamente, 1 e ficar equivalente ao neônio. Os elementos em verde podem ganhar elétrons também. Não há uma obrigação de que ganhem. Eles têm comportamento também de metais, eles podem perder. Então, do grupo 15 para frente, a tendência dos elementos químicos é ganhar elétrons para equivaler a um gás nobre. Aqui temos os valores de afinidade eletrônica. Para demonstrar que os elementos dos grupos 15 para frente têm alta afinidade eletrônica, ou seja, grande facilidade de ganhar elétrons. Que os elementos dos grupos 15 para adiante têm alta eletronegatividade, ou seja, alta tendência a puxar elétrons para si em uma ligação química. Os elementos dos grupos 1, 2 até 13 têm baixa eletronegatividade, ou seja, pouca tendência a atrair os elétrons na ligação para si. E, consequentemente, voltando aqui à afinidade eletrônica, os elementos dos grupos 1 até 12 têm baixa afinidade eletrônica. Eles não têm tendência a ganhar elétron. Têm baixa tendência a atrair o elétron na ligação para si. Os grupos 15 e 16 têm alta afinidade eletrônica e alta eletronegatividade. A tendência deles é formar ânions. E aqui nós demonstramos a formação de ânions do grupo 14. Carbono ganhando mais 4 elétrons, completa a sua camada de valência, se equivale ao neônio. O nitrogênio ganhando mais 3 elétrons, completa a sua camada de valência, se equivale ao neônio. O oxigênio ganha mais 2 elétrons e completa a camada de valência, se equivale ao neônio. E, finalmente, o flúor ganha apenas 1 elétron e se equivale ao neônio. Nos grupos 1 e 2, então, sempre teremos a formação de grupo 1, cátion de carga mais 1, grupo 2, cátion de carga mais 2, e grupos 16 e 17, sempre elementos de carga. Menos 2 para grupo 16 e menos 1 para grupo 17. Aqui a diferença do tamanho de um ânion para um cátion. Essas diferenças de raios definem a forma, inclusive, do sólido cristalino. E, finalmente, aqui a carga positiva e negativa interagindo, formando retículos cristalinos. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula.